Hoje é dia do Rafeiro e temos connosco a Associação Animais de Rua e vamos falar com a Maria para saber um pouco mais desta associação e o trabalho que fazem e tudo aquilo que convém que as pessoas saibam. Olá Maria, bom dia. Bom dia. É uma associação ligeiramente diferente porque vocês não funcionam como abrigo de animais, não é Maria? Exatamente. O nosso trabalho é complementar ao trabalho das associações que fazem acolhimento e adoção de animais de companhia e isto porque como o cenário em Portugal é absolutamente devastador no sentido em que existem cerca de um milhão de animais a reproduzir-se continuamente na via pública o contributo a animais de rua consiste na esterilização no controle populacional destes animais ou seja, principalmente atuamos no âmbito das colónias de gatos silvestres toda a gente sabe o que é que são toda a gente tem perto de si numa rua uma senhora caridosa que alimenta gatos à porta de casa e o que acontece é que estes animais reproduzem-se a um ritmo muito, muito, muito acelerado portanto aquilo que nós fazemos é capturar estes animais com recurso e equipamento especializado que não os magoa são levados ao veterinário onde são esterilizados são marcados com um pequeno corte na ponta da orelha esquerda quando andarem na rua e virem estes gatos quando há gatos com a orelha um bocadinho cortada é porque foram esterilizados exatamente, e estão controlados machos e fêmeas e depois são libertados novamente no seu meio e são alimentados por um cuidador que trata deles que nos avisa se algum deles adoecer se for abandonado um novo animal na colónia se for atropelado, enfim, qualquer coisa a associação monitoriza constantemente estes animais para além disso, nas ruas são muitas vezes abandonados animais como sabemos, principalmente na época do verão e também logo a seguir ao Natal por isso fazemos desde já este apelo não ofereçam animais como presentes de Natal o Natal, dada a época de generosidade que é e de solidariedade é uma ótima altura para adotar um animal mas essa tem que ser uma decisão consciente de toda a família portanto não façam adoções surpresa um animal não pode ser um presente surpresa e mais do que isso, estamos aqui a falar de adoções e não da compra de animais que também já é outra questão mas hoje é dia do rafé portanto estamos a falar aqui de adoções depois temos aqui também a ajuda do canil de Sintra, não é? canil municipal de Sintra que foi o primeiro canil em Portugal a deixar de abater animais foi o primeiro canil em Portugal já em 2009 que deixou de abater em específico colónios de gatos silvestres temos um protocolo com eles desde essa altura e eles acolhem muitos, muitos animais que estão a precisar de adoção portanto quem quiser adotar um animal para este Natal decisão consciente de toda a família vão visitar estes cães ao canil municipal temos aqui três ótimos exemplares um deles é a linda é bonita não é bonita? enganei é bonita é bonita que é linda é linda, é verdade isso é verdade o leão que está ali usar olho e que também é muito simpático e bonito, o leão é bonito é incrível e o Totó e o Totó tem uma particularidade o nome não é por acaso é que o Totó tem uma maneira de andar muito Totó e segundo o Ricardo como é que tu descreves a forma do Totó andar? parece o cavalo do Joaquim Bastinhos está sempre a fazer umas fintas com as patas mas agora está ali sossegado eu diria que o Totó parece que está constantemente embriagado mas já, já, aqui no microfone fechado falávamos sobre isso e é verdade já foram feitos vários exames ao Totó e que revelaram que não há ele está ótimo ele está ótimo é uma questão de estilo claro e muito estilo é como aqueles rappers que andam daquela forma às vezes um bocadinho ele tem o seu estilo é muito swag é muito swag rapidamente qual seria a melhor forma das pessoas ajudarem neste Natal? quer o canil quer animais de rua quer qualquer outra associação adotar quem não pode adotar pode sempre apadrinhar ou seja quem não pode levar um animal para casa pode por exemplo apadrinhar a esterilização de um animal de rua e dessa forma não só vai ajudar aquele animal como vai impedir muitas centenas quiçá milhares de animais de nascerem na rua pode doar alimento tanto animais de rua como a canil municipal de Sintra aceitam sempre donativos em alimento e podem ser voluntários podem escrever para o geral arroba animaisderua.org oferecer qualquer espécie de ajuda e podem ligar para o nosso número solidário vamos a isso que é o 760-300-161 muito bem e além disso as páginas do facebook hoje em dia também são uma ótima forma de entrar em contato com estas associações lá está nós hoje temos aqui a animais de rua e o canil municipal de Sintra mas há muitas outras associações que também podem entrar em contato com elas para ver qual é a melhor forma de ajudar Maria conseguem continuar a acompanhar depois da adoção de um cão vocês conseguem continuar a saber as novidades do cão como é que o cão está é um trabalho de acompanhamento também da associação depois desse processo da adoção fazemos sempre aliás aqui a linda bonita que é linda ao nosso lado foi um caso precisamente de uma adoção que correu mal foi entregue pelo canil municipal de Sintra ela tinha chegado ao canil em muito mau estado e depois chegou de casa do adotante em estado ainda pior portanto tanto a triagem dos adotantes como depois o follow-up o acompanhamento destes animais é muito importante temos ainda muitas adoções por impulso animais que crescem e que as pessoas não esperavam que eles crescessem e portanto temos sempre que fazer esse acompanhamento e pessoas que não se adaptam a ter um cão como animal de estimação porque é um compromisso exatamente e dá trabalho há um site da vossa associação? sim qual é que é o site? www.animaisderrua.org é um trabalho incrível não é demais dizer que por mais amor é preciso sempre ajuda de muita gente e por isso nesta altura do Natal em vez de se cair como dizia a Maria de vez de comprar um cão sem saber às vezes se tem condições se há capacidade para o fazer às vezes há coisas muito mais simples como lá está apadrinhar um cão ajudar na estalização há muita coisa que se pode fazer e nesta altura do Natal então não pense também nisso que é de facto muito importante especialmente neste dia do Rafael Maria muito obrigado continuação de bom trabalho e esperemos que e muito obrigada por terem trazido cá estes rafairinhos queridos vamos tentar tirar um furfio com todos vamos o Totó acho que já está armado em Totó mas vamos